Conta Google Moto G5S e conta Google Moto G5S Android 8.1 Nesse vídeo você vai fazer com o método eficaz e rápido Opa! Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas Sunpro, Unlock Tool e agora Borno Schematics e ZXW Então é só ativar comigo e me chamar aí, link vai estar na descrição E nesse vídeo eu fiz um tutorial passo a passo inovador, um método que eu aprimorei Pra você fazer conta Google de Moto G5S Plus, fazer conta Google de Moto G5S na versão 8.1, 7.1 Enfim, todas as variantes de Moto G5S Mas antes de ir pro vídeo eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos pra você, conteúdos atualizados E nesses vídeos eu resolvo dúvidas relacionadas à assistência de smartphone Por isso, se inscreva aqui no canal e se esse vídeo for útil pra você E se esse vídeo for útil pra você, se ele te ajudar, você deixa o like Porque quando você deixa o like eu vou produzir mais conteúdos como esse Agora vamos lá, vamos junto tirar conta Google Moto G5S pelo PC E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo Você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos pra você Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros E pra você retirar a conta Google no seu Moto G5S ou retirar a conta Google no seu Moto G5S Plus Do que você vai precisar? Vai precisar aí Motorola FRP 2023, esse programinha, mais esse outro programa, Samsung 1.43, isso mesmo Nesse método inovador você vai usar esses dois aí Vai precisar do WinRAR pra descompactar e também vou deixar o link na descrição pra você Então vamos começar descompactando os arquivos Botão direito, sobre FRP Motorola, WinRAR, extrair aqui Senha www.viverdeassistencia.com.br Extraiu o nome da pasta MFestboot, tá certinho, isso mesmo Extraiu, pega essa pasta, botão direito, copia, vai no seu explorador de arquivos aí Do Windows, deslocal, C2 pontos, botão direito do mouse, colar Cola ele na unidade C2 pontos Vou diminuir aqui pra ficar fácil você entender MFestboot, vou abrir e já deixar a pastinha do jeito aí É isso mesmo Ok, agora vamos lá para o aparelho Tá aí o aparelho, ligado Observe aí, cadeadinho do lado esquerdo lá em cima pedindo Conta Google, o aparelho tá bloqueadinho Então vamos desligar e colocar no modo Fastboot Volume pra baixo E botão link desliga, simultâneo, pra colocar no modo Fastboot Entendeu? Entrou o Fastboot, pode soltar os botões, ok Aqui, observa, aqui volume pra baixo e volume pra cima Você movimenta, mas deixa na opção Start Ó, Start, ok, pronto, deixa ele quietinho aí Aparelho em modo Fastboot, agora você vai conectar ao cabo USB no PC Como é que o cabo USB no PC, observa se é feita a conexão Ó, reconhecido Já ouviu o barulhozinho aqui no Windows reconhecendo Então ok, ótimo Agora vamos lá, Motorola FRP Executa botão direito, executar como administrador Sim Vou chegar o programa aqui, pra esquerda, pra você ver o aparelho aí Então tá aí, vamos colocar a senha, fica atento pra realmente estar piscando o cursor aí na tela do programa Iguru 4LIFE Iguru 4LIFE Então Enter, abriu o programa, aqui é rápido, fica atento porque como o aparelho já está em Fastboot Fica atento, ó, put com a Motorola Device E ele já reiniciou o dispositivo, porque ele já encontrou o aparelho no modo Fastboot E wait for device, aguardando o dispositivo Fica atento aí porque o objetivo com esse programa é nós ativarmos a depuração USB Esse é o nosso objetivo aqui O aparelho ligou Fica atento a reação do programa, se ele reconhece também Se não reconhecer, você ajuda o programa, dá um Enterzinho, ó Fond, ó, eu dei Enter, Fond, Control Send, Pilot and Reboot No momento que você estiver fazendo o procedimento, muita atenção na resposta do programa e no aparelho Send, Pilot and Reboot Tá aqui, ó, ele enviou e tá reiniciando Guarda um pouquinho, vê se acha Se não achar, você ajuda ele, dá Enter Ó, dei Enter de novo, ele, Wait for Device Encontrou o dispositivo, enviando o payload e reiniciando novamente Vamos ver Vou dar um Enterzinho aqui, ó Wait for Device and Allow USB Debugging Ele tá pedindo pra você interagir, ó Apareceu, permitindo o decoração USB? Sempre permitir, você marca essa caixinha e OK Pronto Nós precisávamos de só isso Ó, Bypass FRP Ele tenta fazer o Bypass, mas esse dispositivo tá na versão de Android 8.1.1 Então, a conta Google do Moto G5S Android 8.1.1 Nesse programa, ele falha, ele não consegue concluir Então, aqui, o que nós precisávamos fazer era só isso Nós ativamos a decoração USB, você tá meio caminho andado Então, vou fechar Fechei, vou fechar O aparelho continua aí, ó Tá ligadinho, beleza? Ótimo Vem aqui no São Firme, botão direito Winrar Extrair aqui Senha www.viverdeassistencia.com.br Espero extrair Detalhe muito importante é o antivírus Sempre o antivírus vai atrapalhar o nosso trabalho aí É muito comum ele bloquear os nossos programas aí Então, fica atento O antivírus esteja desabilitado Deixa eu até ver como é que tá aqui Proteção Gerencia Ó, tempo real eu vou desativar também Sim Deixo assim pra evitar estresse Aguarda a extração O celular permanece aí Ok, terminamos? Terminamos Ok Agora, vamos abrir o São Firme Botão direito, executar como administrador Sim Ok Minimiza isso aqui Cheguei isso aqui pra esquerda Porque eu gosto que você veja o aparelho, veja o programa Ok Aqui em São Firme.io Nós vamos aqui na ferramenta Android Tools Ó, Android Tools Faço Bypass FRP Aqui em Android Tools Aqui em Service mesmo Ó, aqui em Service Você tem a opção Operate, ó Operate ADB Ó, ADB Por quê? Nós ativamos a depuração USB Então, nessa guia mesmo Você tem Reset FRP Você pode tentar ler informações do dispositivo Vamos lá Vamos ler, ó Achou Motorola Moto G5S Montana Ele leu Bacana 8.1.1 Tá aí E agora Reset FRP O celular apagou a tela Eu gosto sempre de deixar com a tela acesa Então Reset FRP Vamos ver? Ó Resetando FRP Done Reboot device O aparelho reiniciou É isso aí Enquanto reinicia Eu quero saber de você Você já tinha usado em conjunto esses dois programas? Esse programinha, esse primeiro aqui, ó Esse programa O primeiro que nós usamos, né? Motorola FRP 2023 Ele já foi usado anteriormente Era muito sucesso E eu dei uma repaginada dele Trazendo uma nova vertente Uma nova versão Ok Ele tá reiniciando aí E eu quero dizer que O seu comentário é muito importante pra mim Deixa embaixo aí Não esquece de deixar pra mim Você já havia usado? Sim ou não? Vamos ver Olha lá Já entrou Já entrou Tá certo? Então, ó Tudo ok E esse método serve para outros modelos de aparelho Eu vou te falar daqui a pouquinho Mas espera lá Tem algo muito importante que eu preciso te falar Antes de você ir pra fase finalzinha Que não acabou ainda Eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos pra você Como esse Esse conteúdo é inovador Você não vai ver esse conteúdo aí Antes de mim aí na internet E semanalmente eu produzo sempre mais conteúdos assim Então se inscreve no canal E deixa o seu like Se o vídeo for útil pra você Porque com isso você me ajuda a continuar o meu trabalho Então vamos lá Agora vamos lá Fazer o reset agora Pelas configurações do aparelho Você vai em configurações E faz o reset aí Restaurar para os padrões de fato É isso que você deve fazer Tá certo? E eu quero dizer que eu fiz um outro vídeo Vou deixar no card aqui pra você Em que eu faço Moto G4 Plus E até outros aparelhos Motorola também Então clica aqui no card Eu te encontro lá Até o próximo vídeo E Aquele abraço Tchau Tchau Tchau